É assim que a bola vem, a meia altura, sobrou para o Soares, ele dominou mal, ele escapuliu, é tiro de meta. Veio rápida demais, olha só, ela vem desviada, ele não consegue matar a bola, só teve tempo de abrir o compasso, mas pegou nele do que ele próprio. Luiz Soares, atenção, saiu o goleiro, bateu o primeiro! Gol! Adivinha! Dele, 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 Luiz Soares, para o Grêmio! Gol! Dois quilos de picanha por mês para ele, já sendo justificados no primeiro! Gol! Olha só, vem para o ataque, Ederson abriu, cabe o chute, Jarro bateu, Breno! Gol! Ela veio espirrada, o chute do Jarro, Breno pegou, entrou na boca do gol, dominou mal o Pepe, ela sobra, vem a batida, Igor! Passa a esquerda com perigo, tem desviu, é escanteio! Igor Vinícius com a perna direita, com o pé direito, bate, ela quase morre no cantinho. Consegue cutucar até o Ederson, por falar em estreia, em camisa nova, olha só a bola que ele toca para o Paulinho! Gol! Do São Luiz! Empata na decisão! O rubro com o Paulinho Santos, o capitão toca para o fundo do gol, na boa jogada do Ederson. Campas, bom, a bola para o Bitello, bateu! Gol! Do Grêmio! Rápido, 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 rapidíssimo para retomar a rédea do jogo! O São Luiz não consegue fechar a casinha, empata o jogo e na sequência o Grêmio volta à frente. Bitello e o Paulinho... Vem pro ataque, Ferreira, hein? E ele, e ele, e ele, e ele, Soares, senhoras e senhores! Gol! De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo! Do dono da festa! Soares marca o segundo na decisão no primeiro jogo dele! Do se, caro de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo! Flamore! , velho do! Do no dia! Do, heras meses! Reinaldo, ele pega bem na bola, cruzamento dele é rápido, Suárez, 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 gol, adivinha, de novo, barba, cabelo e bigode pra ele, triplete pra ele, Luiz Suárez, da segunda trave, aproveitando o cruzamento rápido do Reinaldo, esperou a volta. A gente não tem que ver se o que o dia, Luiz Suárez, do Reinaldo, de novo, barba, cabelo e bigode pra ele. É do Kahneman, para dar início à temporada do Grêmio. Enchendo de expectativa e ilusão, o coração do torcedor gremista. Das mãos do presidente Guerra. Vai subir, vai subir, vai subir o primeiro título da temporada do Grêmio campeão da Recopa! Vibre, comemore, torcedor tricolor em todo o Brasil!